Concurso Polícia Penal do Ceará 2024 Como ficaria aí a saída do estado da Bahia de Salvador até o Ceará Vamos fazer uma simulação, vamos comentar tudo Como seria essa viagem, os valores finais, será que compensa ou não Vamos fazer uma breve análise dessa viagem aí Caso você queira fazer esse concurso, caso você esteja de olho aí no concurso É um grande concurso, oferecendo 600 vagas, mais 200 de cadastro de reserva A remuneração inicial é de R$ 3.074, além de benefícios As inscrições vão do dia 26 de abril a 3 de junho A banca organizadora é a IDECAM Que compõe uma das etapas, a gente tem a prova objetiva, discursiva O teste de aptidão física, a investigação social e o curso de formação padrão Para concursos de polícia A gente tem uma prova de caráter eliminatório classificatório Composta de 90 questões Seguindo aqui no mapa Serão em média 16 horas de viagem de carro De ônibus é um pouco mais, dá um dia e pouco aí de viagem Seguindo aqui no nosso mapa, a gente tem aqui a BR-116 Ultrapassando aí outros locais, por exemplo, Pernambuco Paraíba São estados que você vai passar aí até chegar no seu destino final Que é no Ceará Mas como ficará a parte da hospedagem aí no Ceará Vamos supor que depois de uma longa viagem Você chegue uma sexta noite Ou um sábado aí pela manhã E você precisa aí de um dia para descansar e organizar todo o seu material Talvez fazer uma revisão Para ir para a sua prova aí com conteúdo fresco na mente Ou talvez você queira somente aí descansar Afinal é uma longa viagem E aqui a gente tem centenas de hotéis aqui no Ceará Como você pode ver aqui Centenas de hotéis Com diferentes preços Mas em média, em pesquisa Aqui eu dei uma analisada Nos hotéis aqui É uma média de 130 reais Claro, aqui eu estou falando De diárias Estou falando do valor de diárias Então, em média diária Em um hotel no Ceará É de 130 reais De ida e volta de ônibus Mais uma diária No hotel Estou falando do valor de 950 reais E em média Total de 950 reais Você acha que vale a pena? Se compense ou não Comenta aí a sua opinião Transcrição e Legendas por Quintena Coelho